E aí galerinha, bem-vindo ao canal do In4Tell Gamer Daniel. No vídeo a gente vai falar como você conseguir cargos automaticamente no Discord do Papa Hardware pelo LivePix. Caso você fale, ah Daniel, mas eu fiz o cargo pelo YouTube, vai ter um vídeo aí embaixo na descrição como fazer o cargo pelo YouTube. Aí você falou, ah Daniel, mas eu quero também ter acesso a todas as lives e vídeos do Papa Hardware, porque o YouTube não me notifica. Também vai ter um vídeo aí na descrição utilizando o Discord do Papa Hardware para você nunca perder uma live que ele faça, tá bom galerinha? Vamos começar. Primeiramente você tem que ter o link do Discord, o convite que vai estar aí na descrição também do vídeo. Assim que você clicar no link vai aparecer aqui para você aceitar o convite, você aceita. Para isso você vai já ter que ter feito a sua conta, como o vídeo que eu já informei anteriormente. A primeira tela que vai aparecer quando você entrar no Discord vai ser essa aqui, a tela de verificação. Não vai ter todas essas salas aqui, tá? Elas vão estar bloqueadas. Para você ativar as salas, você vai ter que vir aqui em Seja bem-vindo e clicar aqui em um desses ícones aqui do tiozinho, preferencialmente o primeiro ou o último. Automaticamente quando você clicar aqui, você vai ganhar o cargo de verificado, que vai te dar acesso às outras salas. Depois que você fizer isso, você está verificado, você está logado no Discord do Papa Hardware, você vai lá no LivePix, faz o seu cadastro, faz o seu login, etc. Assim que você terminar de fazer todo o cadastro no LivePix, você vem aqui em configurações, em conexões e vai ter aqui, ó, Discord. Você clica aqui para conectar, igual aqui, está aí embaixo na Twitch, vai estar aqui escrito conectar. Ele vai pedir para você acessar os seus dados, né, do Discord. Você conecta no mesmo Discord que você está logado no Discord do Papa Hardware. E automaticamente ele vai estar logado no teu nome. E aí, você logou no Discord do Papa Hardware? Beleza! Aí você vai estar clicando no LivePix Papa Hardware Membro, que o link também vai estar aí embaixo na descrição. Ou você também pode ir na live do André, lá no canal dele, e clicar nas mensagens da live que vai ser o mesmo link também. Recomendo você fazer isso por lá. E aí vai aparecer essa mensagem aqui. Agora que você já tem o Discord criado. Você já está logado no Discord do Papa Hardware. Está com o link verificado no teu nome. Você vem aqui em assinar o plano. Eu, como eu já fiz, vai estar desse jeito. Mas você vai clicar aqui em assinar o plano. Essa tela aqui não vai aparecer para você, porque você já tem a... Você nunca fez a assinatura, né? Então vai aparecer a segunda tela, que é essa aqui, ó. Você vai pagar por Pix ou por esse outro modo de Pix também. Aí você vai continuar. Vai aparecer um QR Code. Você pode simplesmente bater um print do teu banco. E fazer o pagamento depois disso aqui, né? E após você fazer o pagamento, vai aparecer isso aqui, né? Recompensas. Você vai estar como obrigado por fazer a assinatura. Seu pagamento será em instantes. E aqui você vai estar com o cargo do Discord automaticamente. E quando você for no seu Discord, além do verificado e signos, você vai ter acesso ao cargo Founders Edition LP, que vai te dar acesso às salas de VIP, o chat VIP de voz, a sala de membros, e todas as modominhas do Discord do Papa Haro. Tá bom, galerinha? Eu espero que tenha te ajudado. Se tem gostado desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, dá trabalho para fazer. Valeu, falou e tchau, tchau.